E vazou uma suposta descrição do segundo trailer de Homem-Aranha 3 No Way Home? Mas será que teremos Andrew Garfield e Tobey Maguire já nesse trailer? Quer saber mais? Fica aí! Fala pessoal, sou Luciano Teixeira e dessa vez temos mais um novo vazamento de Homem-Aranha 3 No Way Home e foi um suposto roteiro do segundo trailer, mas o texto é bem confuso, tá? Tá todo em inglês e as palavras são tudo misturadas, não tá dividido por pontuação, nada é tudo misturado ali, tudo muito confuso Pode ser fake? Pode sim! Mas quem vazou isso foi a tal de Spider Fan que é o mesmo perfil que vazou aquela foto do Andrew Garfield e aquele vídeo lá que chegou a 16k do Andrew Garfield mexendo a boca então foram os mesmos, então a gente pode conferir então vindo deles, mesmo que com um texto confuso, ainda assim dá pra confiar mas não dá pra ter uma noção total se isso realmente é real ou não O trailer começa com Peter Parker, MJ e o Ned conversando sobre o julgamento Peter fala pra eles que isso tá perigoso e o mundo já não é mais o mesmo que eles conheciam Quando ele tá falando que tá perigoso, pode ser relacionado ao feitiço que o Doutor Estranho vai fazer, que eles estão pensando em fazer o feitiço e pode ser que o Peter tava dizendo isso pra eles, olha, é perigoso Aí eles repetem a cena do trailer anterior, lá do feitiço e isso explica melhor, explica um pouco mais tem mais cenas que mostram o que realmente é aquele feitiço Então mostra os vilões chegando, tem o Doutor Octopus com uma fala perguntando quem é você pro Homem-Aranha, que também é confuso Chega o William Dafoe, né, o Duende Verde dizendo que foi ríspido com o Peter isso também tá muito estranho e também ele fala que o multiverso é muito complexo Depois mostra em vários flashes o Homem-Aranha preso o Lagarto, né, o Peter lutando contra o Lagarto e uma cena do Electro soltando vários raios e tal E aí corta pro Doutor Estranho dizendo a mesma coisa que o multiverso é complexo E aí mostra uma luta entre o Homem-Aranha e o Lagarto no metrô e o sexto integrante do Cesteto Sinistro é revelado é o Rhino e não o Venom como a gente tá especulando e tá todo mundo falando Se isso for real, o Venom pode ser jogado pra mais pra frente pode aparecer no final do filme, numa cena pós-crédito, quem sabe E o Doutor Estranho leva o Peter pra viajar no multiverso com aquele uniforme preto com dourado mostra o Homem-Aranha novamente lutando contra o Electro e corta para o título do filme que aí vai mostrar a última cena do trailer que normalmente é uma surpresa e qual será essa surpresa? As três versões do Homem-Aranha lutando juntos contra o próprio Cesteto Sinistro ou seja, nesse próximo trailer pode aparecer os três na cena final Mas tem uma coisa que é um pouco bizarra Segundo esse texto aí, o segundo Homem-Aranha aparece com a máscara enquanto os outros estão sem máscara Quem seria o segundo Homem-Aranha? Se for seguir a ordem de filmes, o segundo é o Andrew Garfield Mas pode ser segundo assim, o primeiro aqui, o segundo do lado e o terceiro pode muito ser também o Tobey Maguire Mas não faria sentido esconder o Andrew Garfield agora nesse segundo trailer porque as informações dizem que eles vão esconder é o Tobey Maguire que o Andrew Garfield já vai aparecer e o Tobey vai ficar pra depois ou pra um próximo trailer, um pouquinho antes da estreia ou só pra quando o filme estrear como uma grande surpresa Não faz sentido o Andrew não ser mostrado e sim o Tobey Não sei, mas tá um pouco estranho esse roteiro aí Não parece ter nexo nenhum, as falas, o roteiro, o andamento do trailer não tem construção, parece aquelas montagens que o pessoal faz de fake Então não sei, tá estranho isso Ah, se quem vazou foi o mesmo que vazou a imagem do Andrew Garfield então a gente tem que dar um voto de confiança Vai que seja verdade Mas diz aí, será que esse trailer é real ou fake? E seguimos aqui aguardando mais informações dessa interminável novela que é Spider-Man No Way Home Então tá pessoal, até mais!